O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que Jesus estava numa cidade, e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe, não digas nada a ninguém, vai mostrar-te ao sacerdote, e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo, e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo, e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários, e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, segundo a tradição religiosa dos judeus, a cura de um leproso era obra do Messias. A certeza da presença do Messias do Senhor no meio do povo era exatamente através deste sinal a cura de um leproso. Por isso, a cura que nós nos deparamos com este Evangelho, nesse trecho do capítulo 5 do Evangelho de São Lucas, não é uma cura qualquer. É a cura de um homem segregado da vida da sociedade. A visão que se tinha de um leproso era uma visão extremamente negativa. O leproso era visto como alguém amaldiçoado por Deus. De alguma forma, ele cometeu um pecado tão grave que Deus o castigou com a lepra. E esse castigo significava a segregação da vida social. Por conta do contágio, os leprosos tinham que viver fora das cidades. quando eles, por necessidade de esmola, tinham que ir para as cidades, eles tinham que levar algum aviso, algum sino, para que todos soubessem que ali tinha um leproso, não se aproximassem dele e deixassem ali no chão algum alimento, alguma moeda, alguma esmola. Porque ninguém podia ter contato com os leprosos. A cura que Jesus realizou no Evangelho não é uma cura qualquer. Além de ter curado aquele homem da lepra, Jesus restitui a dignidade social daquele homem. E é por isso que Jesus disse para que ele se apresentasse ao sacerdote, oferecesse pela purificação aquilo que foi prescrito por Moisés como prova de cura. E aí o sacerdote ele dava um certificado de que a cura de fato aconteceu e aquele homem poderia novamente voltar ao convívio social. Irmãos e irmãs, também a igreja sendo ela o corpo místico de Cristo, ela tem pela sua ação evangelizadora a missão de ministrar os dons da cura de Deus. Tanto assim que o catecismo da igreja católica em toda a parte dedicada à temática da liturgia da igreja coloque em evidência dois sacramentos de cura. Está lá no título do catecismo da igreja católica sacramentos de cura. E quais são esses dois sacramentos de cura? É o sacramento da penitência, a confissão sacramental e o sacramento da unção dos enfermos. Tanto o sacramento da penitência como o sacramento da unção dos enfermos são sacramentos através dos quais a igreja suplica, a igreja ministra o poder da cura de Deus. Mas nós irmãos e irmãs como discípulos de Jesus Cristo podemos também participar desses dons da cura de Deus rezando pelas pessoas chagadas, golpeadas pela enfermidade suplicando ao Senhor que elas também pela misericórdia de Deus sejam curadas é claro que tendo em vista os sacramentos da penitência e da unção dos enfermos a igreja quer colocar em evidência que mais importante do que a cura física é a cura espiritual é a libertação da pior escravidão que uma pessoa possa experimentar a escravidão do mal a escravidão do pecado por isso temos o sacramento da penitência a confissão sacramental para que nos libertemos da escravidão do pecado e por sua vez o sacramento da unção dos enfermos onde o sacerdote ele também ministra o poder da cura divina para que a pessoa o enfermo ele seja consolado por nosso senhor em sua enfermidade e também perdoado de seus pecados tanto assim que um diácono devidamente ordenado pela igreja um diácono não pode ministrar o óleo da unção dos enfermos o diácono ele pode celebrar casamento ele pode celebrar casamento mas ele não pode ministrar a unção dos enfermos por quê? porque no sacramento da unção dos enfermos está também implicado o perdão dos pecados por isso só o sacerdote e no caso o bispo é que podem dar a unção dos enfermos meus irmãos e irmãs a igreja também deve evangelizar ministrando o poder da cura de Deus ela é o corpo místico de Cristo assim como Jesus também ministrou esse poder de cura a igreja tem essa missão rezar ministrar os sacramentos sacramentos de cura sacramentos de salvação mas para além disso nós ouvimos na primeira leitura que o apóstolo São João autor do quarto evangelho autor do livro do apocalipse e também autor de três cartas lá do novo testamento São João diz o seguinte na primeira leitura quem é o vencedor do mundo se não aquele que crê que Jesus é o filho de Deus para que nós possamos ter acesso aos dons da cura de Deus incluindo a cura que Deus nos dá por meio do sacramento da penitência por meio do sacramento da unção dos enfermos é preciso crer em Jesus como filho de Deus porque o autor dos sacramentos é Cristo o autor dos sacramentos é Cristo o ministro dos sacramentos é Cristo crer nele para que possamos dele acolher o poder da cura mas diz ainda São João Jesus é o filho de Deus este é o que veio pela água e pelo sangue Jesus Cristo água sangue batismo eucaristia aqui colocamos em relevo mais dois sacramentos da igreja batismo eucaristia não veio somente com a água mas com a água e o sangue batismo eucaristia e o Espírito é que dá testemunho porque o Espírito é a verdade por meio dos sacramentos da igreja nós somos renovados no dom do Espírito Santo esse poder de cura nos é ministrado pela ação do Espírito Santo e nós também podemos interceder rezar suplicar que Deus manifeste na vida dos nossos irmãos na vida dos nossos irmãos pecadores na vida dos nossos irmãos enfermos que Deus manifeste as suas maravilhas curando-os de suas enfermidades concedendo aos pecadores a graça da conversão e isso irmãos e irmãs todos nós podemos fazer se o sacramento da penitência é reservado somente aos sacerdotes se o sacramento da unção dos enfermos é reservado somente aos sacerdotes católicos todos nós podemos ministrar o dom da cura de Deus por meio da intercessão sim ou não por meio da oração sim ou não e a pergunta que fica é essa temos rezado pela cura dos enfermos temos rezado pela conversão dos pecadores para que as pessoas sejam libertas da escravidão do mal ou diante de irmãos e irmãs pecadores simplesmente nos colocamos na posição de pessoas que condenam que julgam condenando o erro que as pessoas cometem por que não interceder e não rezar por sua conversão penitência unção dos enfermos batismo eucaristia os sacramentos da igreja acesso a vida de Deus acesso a vida eterna de Deus porque como disse também São João nesta primeira leitura sim por meio de Jesus Deus nos deu a vida eterna esta vida está em seu filho quando nós cremos e buscamos pela fé os sacramentos da igreja meus irmãos e irmãs a vida eterna que nós tanto esperamos já se derrama na nossa vida passageira a fé nos dá essa garantia a eternidade de Deus se derrama na nossa vida passageira para que um dia possamos depois da experiência dramática da morte entrar na glória de Deus mas na nossa condição de peregrinos de discípulos missionários de Jesus Cristo é preciso crer e pela fé é preciso comungar a vida de Deus por meio dos sacramentos batismo eucaristia sacramento da penitência unção dos enfermos e todos os outros sacramentos da igreja por meio dos quais o próprio Deus nos dá acesso a sua vida a vida eterna e dar um sentido de reino de Deus a nossa vida passageira mesmo quando nós enfrentamos dificuldades se eu comungo Deus por meio dos sacramentos se eu crer em Jesus Cristo filho de Deus salvador também o reino de Deus se manifesta incluindo as situações de dificuldades e desafios que eu tenho enfrentado é com esta fé irmãos e irmãs que nós celebramos o sacramento da Eucaristia na Santa Missa é com esta fé que nós rezamos nesta missa suplicando ao Senhor que ele também ministre em nós os sacramentos de cura a libertação da escravidão do pecado a restituição da saúde e sobretudo da saúde da alma é com esta fé que nós também suplicamos a conversão dos pecadores a cura dos enfermos aqueles que estão nos acompanhando acompanhando de suas casas acompanhando dos hospitais nós também pedimos por eles para que sejam hoje visitados contemplados pela misericórdia de Deus neste silêncio no qual nos encontramos vamos agora aproveitar para dar uma resposta à palavra de Deus por meio da nossa oração faça a sua oração agora e peça a Deus as graças que tanto você necessita e que tantos irmãos também o necessitam o necessitá e que a sua oração é